Não, só tem essas duas coisas penderadas, se alguém ver que eu... Que cheirinho bom, pai. Olha lá, curti, curti. Ah, mas eu sou negra. Eu vou de acordar. Mano, ele já tomou tequila, você tomou tequila e agora está tomando limão? Não, mas você engoliu a tequila antes de tomar um limão? A gente faz diferente. Vou fazer diferente também. Vou fazer diferente. Vou ter que beber uma, porque eu nunca fiz esse jeito. Eu estou vendo que eu vou dormir em cima de tequila hoje. Ô, Robson, você não bebeu tequila, pode tomar tequila, primeiro você. Não tomou não. Não tomou tequila, não. Nossa, eu vou dormir em cima de tequila hoje, velho. É sal, tequila e limão. Mas então, geralmente a galera não deixa tequila na boca? Não. Engole e aí depois sai de mão? Primeiro a gente vai fazer isso. Eu vou ficar por favor.